Música Será que todo mundo pode fazer musculação? Saiba os mitos e benefícios dessa prática esportiva na reportagem de Miriam Gonçalves. Música A musculação é uma atividade física, de alta intensidade e curta duração. A pessoa que procura uma academia para fazer musculação, geralmente tem em mente alguns objetivos. Ganhar massa muscular, reduzir a quantidade de gordura corporal, definir e deniliar o corpo. Na hora de praticar algum tipo de atividade física, surgem várias dúvidas. Até mesmo aqueles que vivem na academia sempre tem alguma. Pensando nisso, o Escolado convidou um professor de educação física para esclarecer algumas delas. Separamos algumas perguntas que ainda causam dúvida e muita gente. Será que musculação emagrece? Musculação emagrece, sim. A gente precisa sempre pensar na quantidade de energia que a gente ingere durante o dia e o que a gente gasta. Ela é indicada para pessoas da terceira idade? Tem sido muito indicada para esses, ou até para o combate da osteoporose e sarcopenia, que é nada mais do que uma perda de força e de massa muscular que acontece com a avançada idade. E aquela dorzinha na hora do exercício é sinal de resultado? Nada mais é do que um processo inflamatório que desencadeia naquela região para tentar recuperar aquela fibra muscular ou aquele tecido. Além de malhar, é importante estar sempre ligado nas novidades para uma alimentação mais saudável. Mas não esqueça de consultar um profissional. Todos os programas, todos os jornais e revistas falam basicamente a mesma coisa. A alimentação balanceada, o prato tem que ser sempre colorido, comer de 3 em 3 horas ou 4 em 4 horas, economizar nas gorduras, comer pouco à noite, mais cereal. Se você está fazendo um exercício para hipertrofia, por exemplo, tendo uma dieta adequada a isso com orientação profissional, obviamente você vai crescer. Os alunos dão a dica para você que quer ficar em forma, mas com saúde. Vale a pena malhar, mesmo que seja por pouco tempo e sabendo que vai parar depois, porque existe ainda esse resquício, essa memória do passado que a musculatura guarda. A receita milagrosa é malhar muito e ter uma dieta equilibrada. A receita milagrosa é malhar muito e ter uma dieta equilibrada. A receita milagrosa é malhar muito e ter uma dieta equilibrada. A receita milagrosa é malhar muito e ter uma dieta equilibrada. A receita milagrosa é malhar muito e ter uma dieta equilibrada. A receita milagrosa é malhar muito e ter uma dieta equilibrada. A receita milagrosa é malhar muito e ter uma dieta equilibrada. A receita milagrosa é malhar muito e ter uma dieta equilibrada. A receita milagrosa é malhar muito e ter uma dieta equilibrada. A receita milagrosa é malhar muito e ter uma dieta equilibrada. A receita milagrosa é malhar muito e ter uma dieta equilibrada. Legenda Adriana Zanotto